Música Conheci uma gata, era gente fina, já rolava carinho com aquela menina Mas o tempo passou, tudo modificou, o amor acabou Bom, eu comecei a tocar com o Cadavérico em 2011, 2009, gravei um CD em 2011 E eu fiquei com vontade de tocar sozinho, que na verdade na época não tinha ninguém para tocar junto comigo Daí eu pensei, eu sempre com fissura, nunca tive vontade de parar de tocar Aí ali eu comecei, peguei o violão, peguei umas latinhas de refri, botei umas pedrinhas dentro Comecei a fazer um barulho para fazer o compasso, daí eu pensei, pô, acho que eu consigo fazer um compasso com uma caixa, com um bumbo Daí eu montei o Cadavérico E aí o que eu montei foi o seguinte, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu queria ter aquelas peças da bateria ali para fazer E eu não tinha grana, daí eu peguei e saí a rotina de todo dia Fui fazer as paradas que eu tinha que fazer e tracei um rumo diferente e nesse rumo ali eu achei uma bateria inteirinha no lixo Então literalmente o Cadavérico saiu do lixo Aí no caminho eu já passei numa loja, já comprei uns pedais de bateria Cheguei em casa, já montei, já comecei a ensaiar as músicas que eu já tinha E dali para frente foi indo massa, daí já gravei um CDzinho e estou tocando aí até agora E fala um pouco sobre a loja, de onde surgiu a inspiração de estar fazendo uma loja e que tipo de produto assim tu tenta trazer para cá? Uma linha meio diferenciada Bom, a loja foi o seguinte, eu sempre quis ter um negócio próprio E como eu gosto de rock and roll, então eu queria unir o útil ao agradável Aí eu trabalhei um tempo numa fábrica e esse tempo ali foi para mim abrir a minha cabeça E ter certeza que eu queria abrir um negócio mesmo voltado ao rock and roll Daí quando eu saí de lá eu peguei e falei, não, agora é a hora Peguei, comecei a ir atrás do que eu queria aqui Hoje eu estou com a loja aí, eu tenho aqui eu vendo camisa de banda Vendo acessórios de rock, tipo, é bracelete, cintos de rebite Aí tem bolsas aí tipo, com estampas de banda, discos de vinil, CD, DVD e esses acessórios tudo aí Tu também dá uma atenção para as bandas locais, tu tem produto aqui do pessoal que toca na região Isso, tenho bastante material da moçada daqui da região Eu dou muito valor aqui à nossa cena alternativa daqui local E dou valor a todas as bandas na verdade que são underground, que correm atrás do que é E bandas aí que tem a composição própria Estou sempre dando uma força, valorizando e é isso aí mesmo E aí E aí E aí E aí E aí